Olá, essa semana no Café Filosófico a gente vai conversar com o professor John Fontenelle sobre os cortes na ciência e educação. É uma informação do próprio governo, né? Capsula e CNPq estão lá os dados mostrando quem são os pesquisadores, quem é que está recebendo financiamento, quem é que está produzindo e quem é que está publicando, inclusive quem é que está produzindo patente no Brasil, ou seja, na área tecnológica é o serviço público, são as universidades públicas. Café Filosófico, terça-feira às 19h com reprise no sábado às 15h30. Até lá!